Olá pessoal, está tudo bem com vocês? Eu quero falar para você de um PC Gamer que eu acho muito bacana, principalmente porque ele tem um preço muito acessível. Esse computador tem um preço extremamente acessível, na minha opinião, principalmente pela tecnologia que ele tem embarcado. E eu fiz também uma pesquisa de preço para tentar achar o preço mais baratinho do Brasil, e eu estou deixando um link de referência para você aqui na descrição. Assim você pode acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes, todas as informações, e se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre esse modelo, como ele está sendo para você. Isso vai ser muito bacana, e você também compartilhando a sua opinião aqui nos comentários, você vai estar ajudando outras pessoas que também podem estar interessadas nesse modelo. Então deixa seu comentário aqui abaixo desse vídeo, que isso vai ser muito, muito legal mesmo. Gente, por que eu acho esse PC Gamer tão bacana da Positivo? O primeiro motivo é que ele possui um Core i5. Então o Positivo Station 4.1 TBG possui um Core i5. Ele também tem um Windows 10 Home, que é um Windows mais atualizado, para você rodar com as principais aplicações que nós temos no momento. Isso é muito bom e muito positivo na minha visão. Ele também tem uma GeForce, que é a placa de vídeo, GT 710, que é incrível, muito bacana mesmo, para você que quer rodar alguns jogos mais especiais aí. E a tela dele é de 17.5 polegadas. Outros pontos muito legais é que ele tem 1 TB de armazenamento, então é bastante coisa para você utilizar. Eu nunca cheguei a utilizar 1 TB de armazenamento, porque é muito espaço mesmo. E você também tem mais 4 GB de RAM. Eu acho isso sensacional, é uma configuração muito boa. Não só para gamers, mas para quem vai trabalhar com esse computador, para quem vai fazer trabalhos de faculdade, universidade, trabalho de empresa mesmo. Eu vejo que é um computador muito bacana. E na minha opinião, a Positivo acertou em todos os detalhes sobre esse modelo. Nota 10 mesmo, acho ele sensacional. Bom, acessa o primeiro link aqui da descrição, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações. Se você garantiu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que esse modelo está sendo para você, o que você está mais curtindo nele. Isso vai ser muito bacana, vai ser sensacional também para você ajudar outras pessoas que estão acessando e querendo saber um pouquinho mais, tá bom? Então deixa seu like se você gostou. Aproveita para se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe você não ganha um computador desse de presente, de alguém que gosta muito de você. Não é verdade? Sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal também, você ajuda o canal a crescer. E eu agradeço muito por isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. É sempre muito bacana poder estar acompanhando aqui os comentários de todos vocês. Bom, o link está aí na descrição. Acessa, confere, se garantiu o seu, volta e conta para a gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.